New Five Studio Tudo muda, tudo passa, dizem isso, mas esse mamu não tá passando Micaela me explica isso, afastado por ti Dos meus três gostar de ti, não enjoa, é easy Impossível ser difícil, tu és inteligente e atraente E a me diz ainda, será que existes mesmo? Teus pais fizeram o que para tu nascer? Eu duvido se for só sexo, Micaela tu és tão sexy Mais linda que a Nefertai, espelta tipo oitário Vais ouvir esse som, vais dizer que Eliseu é um louco Louco por você, na minha mente só vem você Imagino tuas pernas grossas, também imagino naquilo Tudo em ti, devo ser grosso, me desculpa Não deveria ter feito isso, é que eu sou um bandido Fica difícil dizer que amo, por isso que digo isso Eu tento te esquecer, mas eu não consigo Por mais que me esforce, juro eu não consigo Isso é amor, é amor, é amor Isso é amor, é amor, é amor Eu tento te esquecer, mas eu não consigo Por mais que me esforce, juro eu não consigo Isso é amor, é amor, é amor Isso é amor, é amor Eu tento te esquecer, mas juro eu não consigo Não sei se tu tens o que, pra mim és um perigo Mesmo sem nuvem no pé Posso voar contigo Posso voar contigo Posso voar contigo Me desculpa, não deveria ter feito isso É que eu sou um bandido Fica difícil dizer que amo, por isso que digo isso Eu tento te esquecer, mas eu não consigo Por mais que me esforce, juro eu não consigo Isso é amor, é amor, é amor Isso é amor, é amor, é amor Eu tento te esquecer, mas eu não consigo Por mais que me esforce, juro eu não consigo Isso é amor, é amor, é amor Isso é amor, é amor, é amor Associação legal Legenda por Sônia Ruberti